Em relação ao antioxidante, a gente fala, nossa, não, eu vou usar, por exemplo, uma vitamina C de uso oral, eu diluo ela e aí eu aplico no rosto. Isso adianta, Ana? Não, a vitamina C é diluída? Quem dera, né, gente? Ia ser ótimo se tivesse pra passar, porque ia ser bem mais barato. Mas não, não adianta. Ela não vai ser absorvida como deve ser absorvida, provavelmente ela vai oxidar rapidamente e você não vai ter benefício nenhum. Então não adianta, não. Não adianta, a gente precisa que os ativos permeiem dentro da pele. Senão, se fosse assim, né, Ana, todo mundo compraria a vitamina C, um renuncio e aplicaria.